Ok, vamos lá. Esse daqui é o primeiro código de pilha que nós fizemos. Eu só trouxe aqui para economizar algum tempo. Então, se a gente fosse transformar esse carinha aqui de pilha para vetor, basicamente nós mudaríamos o top. O top aqui se torna quem? Não, o top é o ponto último da pilha. Então, se torna o back. O vetor seria o back. O front seria o primeiro. Ai não, top é o back, que é o último. Size menos um, é o último elemento. O nosso amigo front seria o primeiro. Aqui seria retornar o último. O primeiro. Esse daqui seria retornar o último. O último. Lembrando que a gente está trabalhando com as referências, então tem que fazer os nossos amigos, os nossos dummies, né? Ok, size não muda. Esse push aqui vira o quê? Só para seguir a nomenclatura do C++. Mas, esse pop se torna popback. Fora isso, nós temos... Precisamos do processo de realocação, né? Que nós já fizemos naquela aula. Poderia ser um void duplicar. Duplicar interno aqui. Void dobrar tamanho. Realoca, movimenta, elementos. Realoca vetor, movimenta elementos. E faz o quê? Desaloca vetor antigo. Então, se por acaso o meu pushback estourar o tamanho, o que é que eu faço aqui ao invés de retornar falso? Dobrar tamanho. Muda alguma coisa aqui? Não, né? Se o tamanho estiver limitado, eu dobro o tamanho e aí vai caber o elemento. Fora isso, nós temos o insert. Que insert em uma determinada posição. São um valor. Esse é o mais difícil. É o mais difícil? É o mais difícil. Vamos lá. Imagina que a tua pilha... Eu vou colocar... Contei isso daqui, tá? Esse daqui é o teu conteúdo. 3, 5, 2, 7, 9, 1. Tudo bem? Esse é o conteúdo do valor. Se eu quiser inserir... Eu quero inserir na posição... Começar logo da 0... O elemento 4. O que é que eu tenho que fazer? Tem que empurrar todo mundo para a direita, né? Eu tenho que literalmente abrir um buraco aqui. Não é assim? Tem que abrir um buraco bem aqui para colocar o meu elemento. Como é que eu vou abrir esse buraco? Eu posso simplesmente copiar todo mundo para a direita. O 1 vai para a posição da direita. Aí ele continua o 1 aqui, né? Depois eu trago o 9 para cá. Depois eu trago o 7 para cá. Depois eu trago o 2. Trago o 5. Trago o 3. Movimentei todo mundo para a direita? Fui empurrando. E aí fica o meu buraco aqui. E eu venho aqui e boto o... 4. Então, assim, basicamente que você... Primeira coisa. Você tem que ver se está lotado, né? Primeiro teste. Se estiver lotado... Então, o que é que faz? Dobrar tamanho. Resolvemos o problema de caber um elemento. Agora eu sei que eu tenho espaço. Ok? Como eu sei que eu tenho espaço, se eu tentar... Puxando daqui, ó. Se eu tentar fazer empurrando para trás, jogando o 3 para cá... Eita pau! O que é que tinha aqui? Eu vou começar a precisar de uma variável auxiliar, né? Imagina aqui que eu tenho essa auxiliar. Então, auxiliar recebe... Eu quero empurrar os elementos para trás, né? Auxiliar recebe 5. E aí eu... Não. Eu poderia fazer assim. Auxiliar recebe 3. Primeiro, ok? Aí eu troco esse elemento. Troco esse elemento com o auxiliar. Vai ficar ok aqui? 3 e aqui fica 5. Agora eu troco esse. Vai ficar ok? Agora eu troco esse. 2 e 7. Agora eu troco esse. 7 e 9. Agora eu troco esse. 9 e 1. Agora eu troco o último, que era lixo. Vai virar 1 e lixo. Ou eu empurro os elementos. Para empurrar, eu preciso de espaço auxiliar. Ou então eu vou copiando de trás para frente. Ou então, se você não pensar em trocar, você vai ficar fazendo como se fosse um processo de troca. Que é a mesma ideia de trocar. Copia para um auxiliar, manda de um canto para o outro. E depois o auxiliar vai para cá. Mas de alguma forma você tem que fazer isso. Diz. Da frente para trás. É, porque eu fiz uma visão forte e o i recebeu o tamanho máximo. E aí, enquanto o i fosse maior que a posição que você queria inserir, ele ia ter que ir atrás. Ah, então você fez de trás para frente. Você fez de trás para frente. Que é a ideia mais fácil, né? Começando do último. Começando do último. Começando do último até a posição e menos menos. Aí você faz o que? Vetor data i recebe data i mais 1 recebe data i. Veja que não é o último. Válido. O valor dele vai para onde? Um elemento depois. E eu saio fazendo isso e voltando. É porque tem várias formas de fazer o laço, né? Várias formas de fazer o laço. Mas eu pego o valor que está no último e copio para onde? Depois do último. Que é o novo espaço que eu empurrei para o final. E aí eu vou fazendo isso. E quando eu chegar no elemento que eu quero inserir, eu copio ele para frente. E aí vai ficar justamente aquele buraquinho que eu boto no meu valor. Então, data i. Data i não. Data posição. E maior ou igual a pós. E size menos 1. Aqui é o que? Size, né? E size menos 1. Data pós. Recebe. Vale. E aí faço o que depois? O que ainda tem que fazer? QTD mais mais. Isso que eu acabei de inserir o elemento. Remover é a mesma coisa, não é não? Só que remover você sai, por exemplo, se eu quisesse remover aqui o... Remover o 2. Quem é o 2? A posição 2. É esse carinha aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Basta copiar. Todo mundo de volta para trás. Começando de i mais 1. Posição mais 1. Copio para a posição. E aí eu vou voltando até que o meu mais 1 seja o último, né? Então, na dúvida, faz e testa, faz e testa, faz e testa, faz e testa, faz e testa. Porque não adianta, queridos, você fazer e entregar qualquer coisa no seu trabalho, porque quando isso aí cai como questão de atividade ou de prova, você não vai saber fazer. Então, você está enganando aqui, hein? Na verdade, você tem que tentar fazer e entender o que a atividade pede. Então, isso aqui já é a nossa forma de estudar. Então, remover é a mesma coisa disso, só que o nosso laço fica ao contrário. Eu não vou fazer não, senão você não tem nada para fazer e fica muito insosso. Muito sem graça, né? Teriam algumas coisas bem legais para a gente fazer. Por exemplo, remover todos. Vamos tentar fazer agora? Vamos remover todos baseados no valor. Dado um certo valor, sei lá, o 3, 2, 3, 5, 2, 6, 7, 2, 9. Esse daqui é legal. Quero remover todos os elementos iguais a 2. Como é que fica isso daí? Bora lá, senta e trabalha. Quero remover todos os elementos que são iguais a 2. Não, remover compactando. No final, o que é que vai ficar o nosso elemento aqui? Como é que vai ficar? Vai ficar 3, 5, 6, 7, 9. Ok? Bora, Rogi. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é que você não pode fazer? Você não pode fazer isso. Volta aqui, volta aqui. Bora lá. O que é que você não pode fazer? Para. E recebendo o primeiro. I menor ou igual ao último. I mais, mais. Se... Então... Data I for igual a value. Remove. I. Não é isso? Não é isso que todo mundo fez? O que foi que vocês fizeram que deu diferente? Int igual a 0 e menor do que size, não é assim? Size I mais, mais. Se data I. É data mesmo? O que é que eu usei? Se data I for igual ao valor, remove o I. Supondo que você tem o método remover. Por que é que isso não funciona? Porque funciona assim. Faz de conta que você tem esses elementos. Fazer de 2. 2, 2, 2, 2, 2. Aí você começa. I igual a 0. Beleza? Data 0 é igual a 2? É. Então, você remove. Qual é o próximo valor de I? 1. I 1 é igual a 2? É. Aí você remove. Aí você vem pra cá. I 2 é igual a 2? Aí você remove. Ué, por que é que sobraram 2, 2 aí? Porque toda vez que você remove, você pula o elemento que foi pra aquele índice. Você não remove o cara e ele volta? Então, o que é que você poderia fazer? Ou você vai de trás pra frente. Porque quando você vai de trás pra frente, não tem perigo de o elemento que vai pra aquele lugar não ter sido avaliado. Porque como você vai de trás pra frente, você avalia o elemento primeiro. Por exemplo, vamos imaginar aqui. Começando de I igual a 4. I igual a 4 é 2? É. Remove. I igual a 3 é 2? É. Remove. I igual a 2? Remove. I igual a 1? Remove. I igual a 0? Remove. Então, se você vai de trás pra frente, não tem esse problema. Outra coisa. Outra... Professor... Mas eu só sei fazer o I aumentando. Então, você faz assim, ó. I menos menos. Toda vez que ele remove, você tem que lembrar de reavaliar essa posição. Vamos lá. I 0 é igual a 2? É. Remove. Qual é o novo valor de I? 0. 0. Porque eu não coloquei I menos menos, ele aumenta, diminui e aumenta, na verdade. Então, eu nunca vou sair do 0. Vou sair matando todo mundo sem sair do 0. Ok? Tudo bem? É bobo, né? Mas normalmente a gente não... não enxerga isso, né, Paulo? Diminuir o quê? Não, presta atenção, ó. O teu... Se você estiver utilizando o remove, o remove automaticamente já diminui o size. Então, você não precisa controlar o tamanho aqui, né? Tudo bem? Foi claro isso daí? A gente vai fazer a mesma coisa com lista, a gente vai fazer a mesma coisa com outras estruturas. Então, essa ideia de voltar, de ir de trás pra frente, é importante de vocês pegarem. Ok? Se eu quisesse... Ah... O nosso inserir, eu esqueci de fazer uma coisinha, que é essa, ó. É... Que vocês têm que lembrar de fazer. Int inserir, insert. Int posição, int value. Antes de inserir o elemento, eu tenho que verificar o quê? Se a posição é uma posição válida. Você não pode inserir além do limite, nem antes do zero. Ok? Então, antes de inserir, você tem que verificar se isso daqui é maior ou igual a zero, e menor do que size. Porque se não for maior ou igual a zero e menor do que size, não funciona. Ok? Então, ficaria assim. Se posição maior ou igual a zero, e posição menor do que size, então a gente faz o processo de inserção. Ok? Diz. É verdade. Eu posso inserir no último elemento. Então, ele pode ser size. Boa, boa observação, querido. Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho isso daqui. Vocês entenderam essa partezinha? Entenderam? E se a gente fizesse assim? Quero inserir nesse endereço. O que é que muda? Bora lá. Agora, meu povo, agora posição não é um índice. Posição é um lugar. Ok? Você está literalmente dizendo, eu quero inserir neste lugar. Não é mais um índice dentro do vetor, é um lugar do vetor. O que é que muda aqui? Tem que colocar o índice comercial. Índice comercial de quê? Quando foi inserir. Enrolar uma imagem, né? Hã? Vamos lá. Supondo que você tem o vetor assim, está certo? Três, cinco, sete, dois, quatro, nove. Tudo bem? Antes você dizia, eu quero... Eu quero inserir... Tudo bem? Quero inserir na posição três o elemento... Uma coisa que não foi ainda. Seis. Eu quero inserir o seis no três. Então, como é que ficaria o nosso vetor? O três é esse carinha aqui, né? Então, ficaria assim. Então, isso daqui é antes. Ok? Isso daqui é... Depois. Tudo bem até agora? Todo mundo feliz? E achando que está entendendo? Bora lá. Vamos lá. Foca, foca, foca. Foca na meta. Ok? Só que se eu fizer... Lembra que vocês foram pedidos... Pessoal... A gente pediu para vocês fazerem o begin e o end. Ok? End. Nós já utilizamos o begin e o end do vector? Alguma vez? Nunca? Pois pronto. Ótima oportunidade para a gente fazer agora. Ok? Basicamente, vocês só viram o vector e o list. Então, bora aqui que isso é interessante. Então, eu vou criar aqui um vector de... Inteiros. Vete. Vou colocar aqui o 3, 2, 1, 5, 7, 4. E vou criar também uma lista. Lista de inteiros. Lista. Com o 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu quiser percorrer esses elementos, vocês já viram uma forma de percorrer. Que seria o quê? O vector a gente pode fazer assim, né? Inti igual a 0. I menor do que... I menor do que... Vete ponto size... I mais mais... Cout, vete, vete, i. Isso aqui é o que a gente trouxe legado do C, não foi? Isso daqui funciona com listas? Isso daqui funciona com listas? Não. Por quê? Porque não é... Exato. Listas não são contínuas, não são indexáveis, né? Mas eu posso fazer isso para cada elemento de vetor, Cout, vete, i. Posso fazer isso com o vetor e posso fazer isso com a... Opa, só que aqui não é vet, i. Aqui é o quê? É elemento. Tudo bem? Isso daqui é uma busca... É um for... For range, né? O for range do Python, o for range do Java, tudo igual. Mas eu posso utilizar outra forma de percorrer, que funciona para todos os containers também. Que na verdade me ajuda com os endereços, com achar um elemento específico. Por exemplo, se eu quero encontrar um elemento específico numa lista, um elemento específico num vetor, normalmente o find retorna um lugar, que a gente chama de interador. Por exemplo... Include... Algorithm. Por exemplo. Quero encontrar... Não, eu acho que a lista tem o find. Lista ponto... Lista ponto... Cadê a minha lista? Não, é lista mesmo. Ah, tá, é porque tem um errinho aqui. Lista ponto... Não é por isso, não. Comentei tudo mesmo? Eternizar o... Tem alguma coisa que eu esqueci. Ah, é o iostream. Aí ele não estava achando os elementos. Namespace, std. Ok, aí ele não estava achando os meus tipos. Tudo bem. Então, bora aqui, ó. A lista tem um find. Tem find não. Tem só o front. O vector tem um find? Vete, né? Vete ponto... Não tem não. Mas a string eu sei que tem um find. String. Nome. Power Ranger. Branco morreu. Spoiler aí. O power... Vai ter um filme, né? Agora. Ok. Nome, ponto... Ah, tem um find aqui, ó. Eu posso fazer uma busca. Ok. Eu posso fazer uma busca. Mas nenhum desses find é o que eu quero. Paciência. Então, vamos usar o find do std. std find. Para fazer uma busca, eu passo o começo e o fim. O começo, no nosso caso, vai ser lista.begin. Eita! Lista.end. Então, o começo e o fim, eles são iteradores. Gostaria de solicitar que as pessoas que estão com o computador ligado, fazendo qualquer outra coisa que não preste atenção, por favor, de lhe. Grato. Ok. O que é que são os nossos amigos iteradores? Os nossos iteradores são classes que funcionam como ponteiros inteligentes. Então, eles servem para apontar ou marcar elementos dentro dos meus containers. Ok? Então, aqui o que é que eu estou dizendo? Que eu quero fazer uma busca entre o começo e o fim da lista pelo... Vou buscar aqui o 3, tá certo? Você acha que isso retorna o quê? Uma posição? Posições não funcionam em listas. De que é que adianta dizer que é o terceiro elemento da lista? Ok? Professor, na dúvida, eu digo, alto, coisa, retorna. Então, eu sei que ele retornou uma coisa, eu peguei essa coisa e aí eu vou imprimir a coisa. Essa é a cor de ser mais máis, né? Vamos lá, qual foi a coisa? Ué, ele não está deixando eu imprimir a coisa. Na dúvida, professor, eu sempre boto um asterisco na frente porque às vezes funciona, né? Caramba, funcionou! Ok? Eu pedi para ele achar o 3 e quando eu pedi... Deixa eu tirar o sealtes aqui para não baldear o nosso... O nosso exemplo mágico aqui. Olha, eu pedi para ele achar o 3, eu mandei mostrar o asterisco coisa e ele está mostrando o 3. Não tem na lista. Se eu pedir para achar o 10, ele vai apontar para o final da lista porque o 10 não existe. Então, asterisco coisa vai ser provavelmente um lixo. 6. Provavelmente era... Alguém não assinou ali. Está faltando alguém assinou ali? Passa para cá. Então, o que é essa coisa? Você pode imaginar nessa coisa como um iterador. É o nome que a gente dá. Esse cara é como se fosse um ponteiro. Por quê? Porque ele funciona com a sintaxe de ponteiro. Ou seja, isso daqui é o endereço. A gente vai começar a chamar de iterador porque ele é mais inteligente do que um número. E isso daqui é o... Começa com V e termina com R. Cinco letras. Valor. Podia ser também vetor. Podia ser... Tem criatividade para tudo na cabeça dos alunos, né? Ou seja... Vitor. Vitor. Sem o C, porque senão virava seis letras, né? Ok. Então, vamos lá. Só que esse daqui é o nome de feio padedel. Por isso que a gente normalmente sempre vai usar o alto para ele. Ok? Por exemplo, se eu quisesse ir do começo para o final da lista, imprimindo os elementos, eu poderia fazer assim. Para o iterador que começa no lista.begin, enquanto ele for diferente do lista.end, e T++. Parece com o nosso laço, não parece? Começando no começo. Enquanto não for o fim, e T++, e aí para imprimir eu posso fazer Cout, e T. Então, aqui a gente tem todos os nossos elementos. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ok? Mas, professor, se eu quiser mesmo saber o nome dele, qual é o nome dele? Você não vai querer saber, não, mas tudo bem. Vamos lá. Os iteradores, eles estão relacionados com o container que os comporta. Então, o nome desse cara é list, não é uma lista? De int iterator. Esse é o nome dele. Ou seja, é o iterador que é capaz de andar em uma lista de inteiros. Professor, por que esse cara não é um endereço apenas como um ponteiro? Você lembra que na lista, os elementos não estão na sequência? Então, quando você faz um mais, mais, não é o próximo endereço. Não, foi todo mundo. Obrigado. Quando você dá um mais, mais, não é o próximo endereço da memória. É o próximo elemento da lista. Então, esse cara não apenas sabe qual é o valor para o qual ele aponta, como ele sabe chegar no próximo elemento da lista. Por isso que a gente poderia dizer que ele é um ponteiro inteligente. Se você tiver uma estrutura de dados complexa, você pode, inclusive, ter vários iteradores para percorrer. Por exemplo, no C++, normalmente ele vai te dar dois. Ele vai te dar o iterator e ele vai te dar um... Opa, botei um a mais, né? Iterador reverso, para você vir de trás para frente. Ok? Diz. É como se fosse uma sobrecarga de... É como se você estivesse escrevendo isso, ó. Se a gente estivesse em Java, seria algo como... It recebe it.next. Se você estivesse em Java, seria assim... Eu vou apontar agora para o próximo elemento da lista. Só que em C++ você usa a sobrecarga de operadores. Esse asterisco it em Java, seria algo como... It.value. Ok? Então, seria como... It.... Ou então... It.mov.next. Vou para o próximo elemento. E aqui eu tenho o it.value. Então, lembrando... O end, ele não é um elemento válido da lista. Professor, o que é o end? O tipo assim, você manda o cego andar na direção do abismo. Aí ele pergunta, como é que eu vou saber que eu cheguei no abismo? Se preocupe não, você vai saber, entendeu? Você começar a gritar é porque você chegou no abismo. Então, o end é justamente esse espaço que tem depois do fim. Ele ainda é um espaço de memória, ainda é um espaço alocado, mas por conta de os elementos não serem contínuos, não faz sentido eu dizer isso. It.menor.do.que.end. Você não sabe quando chegou no final. Você só sabe que chegou no final... Quando você chegar no final. Ok? Então, a sintaxe normalmente é... Começo, diferente de fim e mais mais. Então, quando nós fizemos de boa interadores, por enquanto, interadores servem para um bocado de coisa. Um primeiro exemplo que a gente viu foi o find, né? O nosso find, está vendo aqui? O que foi que ele retornou? O iterador para quem? Para o elemento que eu estava buscando. Então, no caso, se eu buscar um elemento e ele não encontrar, o que vocês acham que ele vai retornar? O fim. Então, eu sei que ele encontrou se... It for diferente de lista.end. Eu posso dizer se... Alt.encontrei. Se não. Não encontrei. Professor, os iteradores servem para quê? Para tudo. Porque em C++ você basicamente usa ele para tudo. Por exemplo, você quer ordenar a sua lista? STD.Sort.Lista.Begin.Lista.end. Para cada elemento da lista, Cout.Elemento. Será que deu certo? STD.Sort.Lista.Begin.Lista.End. Ah, tá. Eu não consigo ordenar listas. Porque o método de ordenação de listas é bem diferente, mas com vetores funciona de boa. VET.Begin. Aí, quando a gente estiver em ordenação, a gente vai entender melhor isso daqui, tá? VET.End. Para cada endereço no vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 7, que são justamente os nossos elementos do vetor ordenados. Ok? Ah, professor, depois de ordenar, eu quero embaralhar de novo. STD.RandomShuffle. O que é que eu vou ordenar? Vou ordenar tudo o que tiver entre VET.Begin. VET.End.Begin. Então, depois de ordenar, eu posso embaralhar. Vamos ver aqui. Nossa lista ordenada e nossa lista embaralhada. Diz. Vai. O Shuffle, o RandomShuffle, ele faz justamente isso. Ele pega e... Não, só olha agora de novo, cara. Ele pega um tempo, ele pega um valor. Ele segue daquele que está fazendo. Ah, vamos lá. O RandomShuffle, o que ele está fazendo, ela é de acordo com o que ele está usando. Aquele nome de quem está usando. É, só vou pegar um nome. Vou pegar um nome. Tudo bem? Então, por exemplo, se você não fez assim, no seu vetor, tem dois métodos, na verdade. Um deles é... Ah, eu devia ter deixado isso daqui comentado, né? Comentar. Nós pedimos para você fazer dois métodos. Um deles é o begin. Foi isso, ó. Begin. Então, o que é que o teu begin retorna? Int. Int. O que a gente está fazendo aqui é simulando o uso de interadores. Porque o interador é uma classe. Mas, por enquanto, com o vetor, dá para a gente fazer assim. O que seria o begin? Não é o primeiro elemento. É o quê? O endereço do primeiro elemento é a mesma coisa do endereço de data, ou não? Porque data não é o endereço do primeiro elemento. E o último elemento seria o quê? Data size menos um. Lembra que o end é o abismo. Então, quem é o end? Data size. Só que isso daqui é o endereço? Não. Isso daqui é o endereço. O endereço da posição que está após o último. Então, se eu quisesse, utilizando isso daqui, eu poderia andar em todos os elementos do meu vetor? Posso. Data já é o endereço. Ou então, você poderia dizer que é data, size e elementos, depois... Data size tem que ser do tamanho do endereço inteiro, não é? É, aqui... Não, 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 não. Aqui ele já faz inteligente. Por exemplo, data... Só data é o endereço de quem? Da posição zero. Da posição zero, do primeiro elemento. Data mais um é o endereço de quem? Do segundo elemento, vale. Data mais dois. Do terceiro elemento. O primeiro é data... Então, a posição do último seria data mais size. Ou, se você preferir, data, size... É endereço. É endereço do último. Então, se eu tenho isso daqui, pessoal, eu posso fazer um laço que é igualzinho o laço do... Do C++, do iterador. Para int.it recebendo data.begin. Ups. It diferente de data.end.it mais mais. Não é igualzinho? Começando do primeiro elemento. Endereço do primeiro elemento. Enquanto não for o abismo. It mais mais. E aí, se eu quiser imprimir, eu imprimo o quê? Asterisco T. Ah, tudo bem. Quem tem medo de asteriscos? Ah, graças a Deus. Porque ninguém... Tudo bem? É, funciona assim. O C++ é assim. Diz. A gente tem um conteúdo... A gente tem um conteúdo primeiro que recebe o que o front quer. É retorna. Não. O front não retorna o endereço. Você tem duas coisas. O front, ele retorna a referência para o primeiro elemento. O begin, ele retorna o quê? O endereço do primeiro elemento. Se você está aí no container, ele retorna o iterador. O back, ele retorna o quê? A referência para o último elemento. O elemento válido. Enquanto o endereço retorna, o iterador para o abismo. Ok? O iterador para o abismo. Vamos fazer alguma prática? Vocês estão com os miolas cansados. Qual é a minha imaginação? Um bocado, né? Vamos fazer essa daqui. Vamos fazer essa daqui. Vamos fazer uma prática bem simples. Vocês não acabaram de implementar o vetor? Como seria fazer o método que vocês acabaram de criar utilizando o C++? Por exemplo, inserir no meio int main. Cria um vector, insere no meio dele e remove no meio dele. Isso já está pronto. Você está criando a estrutura de dados, mas isso já funciona na estrutura de dados. Então, o que eu quero que vocês façam é isso daqui. Cria um vector, vector de int, vet, bota os elementos lá, sei lá. 2, 6, 7, 1. E aí, quero que vocês descubram como é que eu faço inserção no meio, remoção no meio, remover todos. Pronto, só isso. É um trabalho de pesquisa. Quero saber se vocês sabem achar as coisas na internet. Ok? Peraí atenção, pessoal. Todos os métodos que nós estamos implementando, a gente está fazendo duas coisas. Queridos, a agitação de vocês está me deixando um pouco angustiado, tá certo? Então, queria que vocês prestassem atenção. Eu sei que a matéria é cansativa, mas a gente está tentando fazer o melhor que eu puder para torná-la dinâmica, tudo bem? Então, assim, a gente está trabalhando o tempo todo nas duas frontes. Nas duas frentes. Primeiro, a gente aprende a utilizar as estruturas prontas para resolver problemas reais, mas a gente tem que aprender a construir para entender como é que ela funciona. Ok? Quando a gente, talvez semana que vem a gente vai dar uma passadinha em complexidade, para a gente vai entender como é que a gente conta, o quão o algoritmo é bom, tá certo? Então, essa questão de inserir no meio e remover no meio do vetor, que vocês acabaram de fazer, se vocês tivessem que utilizar para resolver um problema real, vocês implementariam tudo de novo? Não. Vocês utilizariam a estrutura que tem pronta. É o que eu quero que vocês descubram como é que faz. Pessoal, você não vai dizer não? Não, parece que tem a internet. Ok? E por incrível que pareça, as pessoas, elas não sabem procurar na internet. Ok? Aprender a usar o... Então, façam isso. Vão lá no Google, se vocês têm, e aprendam. Por exemplo, Eu quero que você encontre o 2, o elemento 2, tudo bem? Insira nesta posição o elemento 1. Encontre o 3. Remova o elemento 1. Remova o elemento 1. Remova todos os elementos 1. Pronto, para a gente fazer isso aqui. Descobrir como é que, usando as estruturas da linguagem, eu faço. Encontrar o elemento 2, a gente fez nesse instante, não é? Find entre o começo e o fim pelo 2. Se eu tenho isso, como é que eu faço para inserir na posição desse cara o elemento 1, depois eu encontro o elemento 3, vou remover esse elemento 3, e depois eu removo todos os elementos 1. Então, tudo que a gente fez no código, já está pronto na linguagem, como é que a gente faz? Descobram aí. Pessoal, eu vou ter que procurar no Google, o que é que eu boto para achar? Te vira, mano. 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 Psss. Meu povo. Meu povo. Para não assustar ninguém. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver. Eu vou procurar também. Qual é a primeira coisa que ele pede? Encontre um elemento em uma posição. C++, find. Find. Como é que funciona o find? Deixa eu ver aqui se ele mostra. Vai. C++, find. Está indo, não. Então, esse daqui a gente fez em sala, não foi? std find. Find entre o quê? É meio feioso, mas ele vai dizer um iterador. Ó, iterator, iterator. O primeiro. O iterador. O iterador, o último. E um valor. Então, seria vet.begin. Vet.end. E eu quero encontrar quem? O? Dois. Dois. Isso me retorna um lugar. O iterador. Alto e t. Deixa eu só... Deus em names. Fez com std. Bora lá. Pessoal, queria só falar uma coisinha. Eu preciso fazer std 2 pontos, 2 pontos, se eu estou colocando isso? Não. Mas, quando você for chamar um método do std, eu sugiro que você faça isso por questões de legibilidade. O vector, tudo bem que é fácil de entender, mas o find e todos os outros, swap, mínimo, coloca isso daqui. Insira nessa posição o elemento 1. Olha aqui como é que ele faz aqui. Até aqui, o find, bem direitinho. Como é que usa o find? Aqui, outro exemplo do find, começo e fim. Então, vamos lá. Inserir. Como é que eu procuraria assim? Insert value vector. Vamos ver se sai direto. Inserir valor no vector. Vamos ver aqui. C++11. Como é que faz isso? MyVector.insert. Passando o iterador. Passando o valor. Então, inserir o elemento 1, né? Vete.insert. Passo o endereço e passo o elemento. Moleza. Encontre o 3. Mesma coisa. Como eu já criei a variável, não preciso criar de novo. stdfind.vete.begin. Vete.end. O 3. Remova o elemento encontrado. Caramba, deve ser muito difícil. Deixa eu ver aqui. Vete ponto. Tem remove? Não. Não tem remove. Deixa eu ir de 1 por 1. Delete é uma boa ideia, né? Delete. Não tem delete. Professor, como é que eu ia saber que era erase? Vai passando de 1 por 1. Assign, back, capacite, clear. Clear. Será que é clear? Não, porque clear não recebe parâmetro. Então, provavelmente não deve ser. O que será que deve ser clear? Pagar tudo, né? Bora lá. Procurar os vermelhinhos. Data. Não. Emplace. Caramba, emplace deve ser legal. Depois vocês descobrem o que é o emplace, tá? Erase. Caramba, o erase recebe o iterador. Operador é o que eu tenho. Que sorte. Erase. E ter. Beleza. Removeu o elemento encontrado. Remova todos os elementos 1. Eita pau. Lascau agora. Então, eu vou ter que ir lá no Google, né? C++ Vector Remove All. Será que aparece alguma coisa? Clear. Não. Olha que legal. Deletar todos os itens de um vetor. Remover All Values. Será que isso aqui dá certo? Remover Clear. Caramba, esse é difícil de achar, né? Remover todos os elementos. Não. Ah, caramba. Não é. Remove If. Será que esse Remove If... STD Remove. Olha aqui. O que é esse STD Remove aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Remove todos os elementos que satisfazem um critério específico entre o primeiro e o último. Caramba, esse daqui deve ser para mim. Vamos lá. E retorna o iterador para a última posição removida. Olha. Esse daqui é do Vector, esse daqui? Não. É do STD. Então, vamos lá. STD. Só que tem um detalhe. Deixa eu voltar lá. De onde é que é? De qual biblioteca é esse daqui? Algoritmo. Então, eu vou lá. Será que tem exemplo? Eu gosto com exemplo. Olha, tem um exemplo. Bem direitinho, ó. Ainda tem aqui dizendo quais são os includes. Que sorte. Que sorte. Vamos lá. Vamos lá. STD. Remove. O que é que ele pede? Meu Deus. O coach completinho não está ajudando. Mascou tudo. Mascou tudo. Hã? Vete.begin. Vete.end. Eu pedi para remover o 1, é? Caramba, duvido que isso compile. Está vendo? Está vendo? Bem. Ah, ufa. Que sorte que era só isso. Algoritmo. Caramba, será que agora que eu tenho algoritmo, eu tenho coach completion? Eu desumo QtCreator. Amo QtCreator. O primeiro. Vete.begin. O último. O último. Vete. Rapaz, o coach completion está dizendo. Aqui não. End. E aqui, o valor. Espera aí. Agora, para todos os elementos em Vete. Cout. Elemento. Só para ver se está aparecendo. Ué. Está aqui os uns tudinhos. Hã? Por lá no baixo tem remove. Remove. Ah, remove all. Remove all. Remove só o primeiro. Remove if. Remove if pede o quê? Eita pau. Aqui tem o primeiro. Ó. Remove. Agora eu achei legal. Remove all. O que será que é o remove all? Só tem esses daqui, é? Remove if. Ah. Dá para remover todos de um golpe só, não. Estou confundindo com o Python. Eu acho que vai ter que ser de um por um. Eu achava que tinha um para remover todos de um golpe só. Ó. C mais mais 11. C mais mais 11. Deixa eu ver. STD remove all. Remove if. É. Tem que ser, infelizmente, de um por um, ó. Qual é a diferença do remove para o remove if? É que o if pode ser uma função do tipo menor do que um determinado valor. Se passar, se boleando dessa função for true ou false. Mas, então, eu teria que fazer mesmo... Não tem um remove all, não. Remove? Não. O que eu posso fazer é assim, ó. Aquele mesmo remove todos que a gente fez, poderia ser assim. Enquanto. Enquanto. É. It. Dá não, fazendo uma linha só. Dá não. It. It recebe vet.begin. Enquanto it for diferente de vet.end. Pronto. Seria mais ou menos assim, ó. Começo no começo. Enquanto eu não chegar no último, Eu vou mandar remover O primeiro elemento que eu encontrar entre Iterador e o fim. Quando ele não encontrar mais ninguém, Ele retorna. Porque o remove, ele funciona assim. Ele avisa para você, para você não perder a... Não ficar... Eita pau! Já são 12 e 5. Ele avisa onde foi o elemento que você removeu. Olha, você removeu o elemento dessa posição. Está aqui o interador para a posição que você removeu. Porque assim você não perde o índice do elemento que você está. Ok? Ah, mas eu realmente achava que tinha um remove all. Se tiver, eu mostro a vocês semana que vem. Ok, pessoal? Então, para a semana que vem, A gente tem o... Pra que tais, por favor, Terminem a atividade de... Vetores e o pet find. Porque semana que vem já tem listas. Já tem mais coisas. Tchau, tchau.